Eu vim aqui no programa do Paulo Matias, aí descobriu o mosquitão aqui da Embrasa, meu eleitor e torcedor do peixe. Aliás, torcedor do peixe é uma grande qualidade, né, Santos Futebol Clube. Aí falaram da minha calça apertada, aí eu mostrei, pô, minha calça não é tão apertada assim. Agora, olha o do mosquitão.